Fala aí galerinha, aqui é mais uma vez, Lâmina Laguna, estamos aqui em Black Dust Online e vamos fazer aqui um boss, um world boss chamado Mel, é a minha primeira vez também galera, vou pegar uma caronazinha aqui e com Jojo, vamos com Jojo gente, cadê, só tem que achar ele no meio dessa multidão aqui, onde, ali, como é que a gente vai entrar aqui, meu Deus do céu, subi, subimos, Fala aí galerinha, voltamos aqui, após o bug, debaixo da água, debaixo da água, vamos subir aqui antes que eu moro afogado, enfim, meu Deus, cadê, meu Deus, olha onde ele está, ele foi embora e me deixou, vem até mim nadando, meu Deus, vamos lá, Achei O véu fica onde Caralho, se esse aqui foi o véu, a gente está longe pra cacete Olha o grito, olha o rugido, olha o rugido, olha o rugido, estão vendo o rugido Paramos? Oxe, acho que eu buguei de novo, hein? Meu Deus do céu, ah, ele que caiu, ou não. É isso aí galera, estamos aqui novamente, a meia hora, engatado aqui nesse mar que nós caímos, deu desconect, o dono do barco caiu também, e eu estou aqui em alto mar, a meia hora, chegou a minha carona, meu Deus do céu, ah, meu Deus, meu Deus, que sufoco. Vamos aqui galera, sentar aqui, ainda estamos longe ainda do véu. O véu galera, é aqui, aqui em cima, meu Deus do céu. Olha a distância. Falei galera, voltamos aqui, já estamos chegando, já fomos atacados aqui pelo navio fantasma, aqui, muito louco, o que é aquilo ali no chão, é ouro. E aí E aí E aí E aí Vocês podem ver que tem um bicho atacando o navio lá, olha o cara. Esse bicho ali tá cheio de bicho. Vamos lá. Olha o nosso navio, como é que já tá aqui, eu quase metade da vida. Não é a metade não, 20% entendeu? Acho que chegamos aqui ao véu, que já tem um monte de navio parado aqui, atracado, não O que é isso galera? Olha a petania negra. Eu esqueci melhor para atirar. O que é ele? 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 É muito tiro! O que é ele? 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 Vamos lá na água. Vamos lá na água. Vamos pular na água então, né? Meu Deus do céu, não pode voltar, não sei nem onde é que está meu navio mais! Meu Deus do céu, quase morri galera, não posso morrer aqui! Tchau, tchau, tchau! O que eu estou usando, mas... Vamos usar tudo! Correr, porque eu não quero. Não sei, não sei. Não sei. Eu não quero. Não sei. Não sei. É o que eu estou usando, mas... Vamos usar tudo. Correr, porque eu não quero. Não sei. É o que eu vou usar. Eu vou correr para o que eu não quero. Eu vim fazendo um barco de todos. É aquele barco ali, é um. Ou não. É não, eu não consigo. Tu é perdido já. Cadê tu? Nossa! Meu Deus, gente! Eu acho que dentro da água não vai seguro. Música 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 Olha o bichão onde tá. Morreu, será? Deu nada não. Eu morri. Mata, ele perdeu o SCT. Tem que subir um barco aqui, gente. É galera, estamos aqui no meu Deus do céu. Do velho, eu não sei nem onde é o meu barco. Eu tô no barco dos outros aqui. Dá uma porra. É a machada aqui, né? Meu Deus do céu, não é o meu barco não. Tem que ver que o dano de tiro um dos outros aí. Tem que ver que o dano de tiro um dos outros. Tem que ver que o dano de tiro um dos outros. Os caras estudando o tiro. Meu Deus, volta ali. Cadê a vida? Isso é desgraça, não dá pra ver não, hein? Mãe! Mãe! Tchau, mas. Tchau. Tchau. Não, tchau. Não, tchau. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. A porra, mano! Quer saber quem é o desgraçado que tá me matando, aí não tem como não! Estamos aqui novamente, galera! O porra de véuzinho empolgado da porra! É, eu morri. Estamos indo procurar uma linha que é pra pegar o drop. Eu não sei, não faço ideia que linha seja essa. E nem da onde eu estou. Ah, é aquela linha, eu acho que é aquela linha ali. Pelo céu! Ah, porra! Tá ali a parada brilhando. Eu acho que pegamos, né? Sem gold da porra! Pena, repara! Fala aí, galerinha! Estamos aqui novamente! Olha a vida do nosso barco! Estão tentando afundar a gente! Meu Deus do céu! Oh, vida cruel! Tem dois filhos pra criar em casa e... Não! Aquele barco ali e aquele... Não! Jesus! Sai, demônio! Tão doidinho! Tão doidinho! Tão doidinho! Tão doidinho! Tão doidinho! Tão não tão! Tão não tão! Fica só olhando! Não! Fala nada! É muita coincidência! Estão seguindo a gente sim! Tudo aqui é de volta pra minha terra! Eita! Se ele for atirar é agora, hein? Atirou! Não! Ah Deus! Vida cruel! Eu falo nada de uma porra dessa! Ah não, véi! Desgraçado! Demônio! E agora? Bora! É galera! Estamos aqui! Em alto mar! Sem barco! Sem porra nenhuma! Tchau! 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 Zabel errou a porra vale nada não duvidar aquele picho ali me der uma boca e me comer me levar pro fundo do mar porque tá aí a vida dá uma tristeza aqui chegou a carona obrigado gente obrigado pensei que ia morrer tenho 3 bocas pra criar em casa é galerinha estamos aqui ou tristeza ah estamos aqui né depois eu posto um vídeo melhor de véu mas foi meu primeiro véu então vou deixar no canal pra registro apesar de todas as coisas que eu estou fazendo é que da hora enfim é isso aí galera valeu e a gente vê pelo próximo vídeo meu deus que bom então sem chegar vivo né falou galera fui vim 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 Tchau, tchau